Lição 102, vamos fazer usando o movimento alternativo em dois. Vamos lá então, como ele é um anacrúzico, ele começa no tempo seis, então a gente vai fazer o movimento um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, a gente vai sair daqui de cima. Vamos lá então. Ta, 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 ta A CIDADE NO BRASIL